A Polícia Federal prendeu quatro brasileiros que desembarcaram no aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Força de Segurança, trata-se de foragidos das cidades de Patinga e Paba, no Vale do Aço, as duas, e em Apim, no Vale do Rio Doce. Gisele Ferreira vai contar os detalhes dessa história pra gente. Pois é, Saulo, os quatro, assim que desembarcaram no aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram presos pela polícia civil. Olha só, um dos procurados é um homem de 34 anos, natural de Belo Horizonte, que tinha um mandado de prisão em aberto e também responde por uma tentativa de homicídio registrada na cidade de Paba, em 2013. Já o segundo homem, ele teve, inclusive, o nome incluído na lista de difusão da Interpol, é um homem de 51 anos, natural de governador Valadares. Ele teve a prisão preventiva decretada e foi preso. Consta no processo dele que, entre janeiro e julho de 2014, por diversas vezes, este homem estuprou uma adolescente de 14 anos. Já o terceiro fugitivo é natural daqui de Patinga. Ele também teve a prisão decretada pela justiça, pelo crime de receptação e, hoje em dia, inclusive, ele é proprietário de um estabelecimento. E o quarto indivíduo, o quarto homem, o quarto detido, de 24 anos, ele é do Estado do Espírito Santo. Ele também foi condenado a cumprir a prisão preventiva imposta pela justiça. Três dos presos foram conduzidos para o complexo Nelson Gria, o complexo penitenciário Nelson Gria, em contagem, e um para o presídio, o inspetor José Marinho Drummond, onde estão à disposição da justiça. Volto com você, Saulo.